Pois, para este vídeo eu decidi falar um bocadinho acerca de, ou do meu entender, acerca da minha forma de me exercer acerca de filosofia prática e aconselhamento filosófico e consultoria filosófica. Claro que isso é só um pequeno discurso, eu não falarei tudo acerca disso, mas vou fazer um pequeno discurso, uma pequena abordagem que o senhor pode ter relativamente para que é que serve a consultoria filosófica ou filosofia prática dentro do meu enquadramento. Primeiro, uma das grandes distinções que se faz entre psicologia, psiquiatria e consultoria filosófica ou filosofia prática são as seguintes. Enquanto que a psiquiatria e a psicologia, claro que está muito em déficit, como a pessoa está mais centrada em analisar o perfil psicológico, o passado da pessoa e o porquê de determinados traumas e fobias, apesar de eu também fazer uma análise nesse sentido com base nos meus estudos, até de psicologia também, a filosofia e a psicologia, a autoajuda, a autoconsciência, autoconhecimento e todo esse tipo de coisas, eu sou mais centrada nisso, numa análise do passado para compreender o presente. Com consultoria filosófica, isso apesar de também ser importante ou interessante, ou para o meu trabalho, é importante as crenças que uma pessoa tem no presente. E perceber de que forma é que determinadas crenças filosóficas e ideológicas podem condicionar a vida de uma pessoa num sentido geral. Porque às vezes quando uma pessoa fala em problemas existenciais, uma pessoa no fundo está a falar em problemas filosóficos. os dilemas existenciais. Vamos imaginar assim, por exemplo, uma pessoa desde que nasce, uma pessoa é mergulhada em arquétipos socioculturais, em sistemas ideológicos, uma pessoa recebe uma formatação de uma maneira ou de outra, uma pessoa é mergulhada em padrões de comportamento, padrões mentais, padrões éticos, padrões de justiça, e uma pessoa vai incorporando isso, uma pessoa vai imitando de forma inconsciente os pais, os sistemas de ensino, a sua forma de se relacionar com os meios de comunicação, os meios de comunicação em si, e uma pessoa vai incorporando crenças e vai sistematizando crenças. Crenças ideológicas, filosóficas, sociopolíticas, socioculturais, e dentro desse enquadramento de crenças, se existir a realidade de uma crença decadente, autodestrutiva, por exemplo, ou uma crença destrutiva, isso condicionará profundamente, por exemplo, ou poderá condicionar profundamente a felicidade de uma pessoa e a sua forma de se relacionar com as outras pessoas, eticamente e não só. Vamos imaginar, por exemplo, e eu acho que é, no meu entender, um exemplo pertinente, e foi como ocorreu agora, uma sociedade que se baseia num sistema ideológico de viver para o exterior só, um sistema ideológico de ficar dentro da competição, onde se está sempre a competir, onde se tem de vencer na vida, onde se tem de ser alguém na vida, onde se tem, muitas vezes, de passar por cima dos outros, uma pessoa não aprende a cooperar, uma pessoa incentivada a competir constantemente, uma pessoa pode até cooperar dentro da empresa, mas para competir com outras empresas, mas a pessoa está sempre a competir umas com as outras, às vezes de forma decadente e desenfriada, a pessoa mergulhada nessa competição de vencer, depois de ganhar estatuto, de ser superior e todo esse tipo de coisa, que cabe para acontecer, quer uma pessoa goste, quer uma pessoa não goste, uma pessoa está, como se está de exigência constante, uma pessoa está sempre a exigir de si, uma pessoa julga-se demais, uma pessoa culpa-se demais, porque a pessoa, depois, sendo-se culpada por não vencer, depois existem os meios de comunicação, a publicidade, a fazer publicidade a isto e aquilo, a pessoa sente-se culpada e sente-se, sente-se vergonha até de não ter determinadas coisas que aparecem na publicidade e faz-se tudo para alcançar, como se isso fosse trazer realização, se fosse trazer autoestima. E tudo isto tem muitas vezes a ver com inconscientes coletivos, com arquétipos socioculturais, filosóficos e ideológicos, que começou a incorporar, e ideologia, além de ser discursos de cada ideia, a essência das ideias é uma totalidade para a explicação da vida, e essa totalidade para a explicação da vida que uma pessoa incorpora pode ser o motivo, essa questão filosófica pode ser o motivo, a razão, a radicalidade, a raiz, a causa, da infelicidade de uma pessoa e da incapacidade de uma pessoa a se relacionar harmoniosamente consigo e com as outras. Porque uma pessoa está sempre a incorporar, uma pessoa está sempre a imitar de forma inconsciente. É a questão da sobrevivência. E a questão da consultoria filosófica serve essencialmente para desconstruir isso, para analisar isso, e para ajudar a pessoa a adquirir liberdade, curiosidade, independência intelectual, e a colocar as suas crenças e a vida, no sentido geral, em causa, e ajudar a questionar e a adquirir algumas respostas e ferramentas para questionar e adquirir respostas. E é uma questão de inteligência emocional enorme e de autoconsciência profunda uma pessoa chegar a um momento em que uma pessoa percebe que deve procurar ajuda. Porque o que é mais comum é as pessoas viverem na ilusão de que não estão a viver problemas emocionais, filosóficos, psicológicos, seja o que for. Mais comum é a pessoa escolher a ilusão não procurar ajuda. A ajuda é o estado de negação que começou a vir. E às vezes as pessoas, antes de ir a uma consulta de seja o que for, a pessoa só vai a consultas quem está maluco ou quem é doente. Quem é doente. Não é quem está doente ou quem tem uma doença ou está com um problema. É quem é doente. Essa redução ontológica ou elevação a ontologia podem ser muito complicadas. Mas isto aqui é um discurso filosófico. Se repararam, esta desconstrução e análise que eu estou a colocar são filosóficos. E às vezes é muito importante porque irmos a consultoria filosófica ou irmos a conversar e dialogar com filósofos que pensam profundamente acerca da vida e questionam e devem questionar e colocar em causa para muitas vezes nos ajudarem a questionar de forma diferente, a analisar de forma diferente, a desconstruir de forma diferente e a adquirir uma certa autoconsciência. Às vezes até pode orientar na consultoria filosófica até se pode orientar para determinadas filosofias que possam ter ferramentas para ajudar a pessoa a alterar a sua consciência relativamente à sua vida e à realidade no sentido geral. Uma pessoa pode orientar budismo, pode orientar potoísmo, pode orientar para estudar mil e uma filosofias, pode até orientar em consulta, dar alguns conhecimentos filosóficos para ajudar a pessoa a pensar as coisas de forma diferente porque a vida são dois dias e uma pessoa tem de ser feliz. Uma pessoa não deve estar constantemente, não deve andar-se constantemente a adiar a felicidade em estado de negação ou fugir daquilo que sente e a canalizar os recursos que tem em vez de para se realizar ou para passear ou para viver a vida, a canalizar recursos para aditivos para fugir daquilo que sente. e esta é uma questão importante. Uma pessoa não deve sentir vergonha, deve sentir orgulho antes de ir a um terapeuta de uma maneira ou de outra, um consultor filosófico, psicologia, psiquiatria, seja o que for, deve sentir orgulho por pelo menos ter saído de um estado de negação que é o estado que vive milhares, milhões de pessoas, que é um estado de negação relativamente aos seus problemas. Portanto, em consultoria filosófica com filosofia prática, no meu entender, claro que não dá para dizer tudo num só vídeo, tem a ver com isto. Grande parte dos problemas que as pessoas vivem, dos dilemas emocionais, dilemas emocionais, vejam só, que as pessoas vivem, tem a ver com dilemas filosóficos e muitas vezes dúvidas existenciais, dilemas existenciais. Onde em filosofia se encontrou várias orientações, nós tivemos, por exemplo, formas de viver a vida, que embora possam ter coisas muito positivas, também podem ter coisas muito negativas e decadentes. Claro que cada caso é um caso e uma pessoa deve estudar profundamente as coisas e analisar, sem julgamento nem moralismo, simplesmente para colocar em causa e perceber de que forma é que pode estar a condicionar a felicidade de uma pessoa ou a consciência de uma pessoa. Ou a liberdade consciencial, a liberdade intelectual de uma pessoa. Temos orientações filosóficas como o mielismo, o absurdismo, o existencialismo, o ateísmo, todo este tipo de orientações filosóficas, de uma maneira ou de outra, podem estar na base ou da construção do problema da nossa vida ou da dissipação do problema da nossa vida. Problemas filosóficos e, às vezes, ir a um consultor filosófico, seja o que for, ou filosofia prática, seja o que for, pode ajudar-nos a desconstruir, a analisar e em diálogo filosófico e aberto, perceber qual poderá ser a origem dos nossos problemas em termos filosóficos, ideológicos e, às vezes, até socioculturais ou sociopolíticos. Porque, às vezes, a ideologia que nós temos em termos socioculturais e sociopolíticos pode ser a origem da nossa decadência filosófica interior. E nós temos de aprender a colocar em causa as autoridades que nós seguimos, as convenções que nós seguimos, as tradições que nós seguimos, os ídolos que nós seguimos, tudo isto de forma cega. Nós temos de aprender a colocar em causa isso. Porque, às vezes, é... E eu gosto daquela frase quando um cego e outro cego ambos caem no abismo. Às vezes, nós, de forma inconsciente, incorporamos formatações socioculturais e arquétipos socioculturais de forma inconsciente e imitamos de forma inconsciente e seguimos cegamente de forma inconsciente e nós apercebemos que é exatamente essas determinações, essas incorporações filosóficas de uma maneira ou de outra que nos está a causar uma enorme infelicidade e que nos pode dar a condicionar a abertura consciencial, a potencialidade consciencial, a liberdade intelectual, a curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Porque, às vezes, é o nosso apego filosófico, o nosso apego intelectual a determinada sistema filosófico, a determinada ideologia que nos pode estar a causar uma infelicidade enorme. Nós apegamos a determinada coisa, nós nem sequer analisamos profundamente todos os que construímos, conseguimos ver de que forma é que estamos escravos por causa do nosso apego e escravos àquilo que escraviza e que mata a nossa individualidade, muitas vezes, e nós não imaginamos que é exatamente isso, o sistema ideológico que uma pessoa segue, de uma maneira ou de outra, essa totalidade para a explicação da vida que poderá estar a matar a nossa individualidade e a incapacitar a nossa felicidade. E estes assuntos que eu abordei, por exemplo, são tipos de assuntos, não são os únicos, nem sequer são os únicos que eu trato no meu trabalho, mas são, por exemplo, tipos de assuntos que se podem abordar em consultoria filosófica, uma filosofia prática, uma consulta de filosofia. E é sempre bom estarmos prontos para aprender algo novo e às vezes é o nosso bloqueio intelectual, a escravidão que é o bloqueio intelectual que não nos deixa ser felizes e que não nos deixa abrir a consciência para aprender coisas novas e muitas vezes. E depois há outra coisa, muitas vezes, por causa do nosso EG, nosso bloqueio intelectual e por causa desse bloqueio intelectual, desse apego intelectual, nós não conseguimos ser relativistas, não conseguimos ter relativismo filosófico relativamente às outras filosofias, então de forma inconsciente com uma hermenêutica denigrativa, hermenêutica, era uma coisa da filosofia, não só da filosofia, mas como a filosofia é muito abrangente, é das coisas mais abrangentes que existem, portanto posso falar de filosofia em termos de consciência e às vezes é essa escravidão que é o bloqueio intelectual, o apego intelectual que nos leva a ter uma hermenêutica denigrativa inconsciente relativamente àquilo que é diferente e que nos leva a ridicularizar aquilo que é diferente, as outras propostas ideológicas, os termos filosóficos que são diferentes, nos leva a ridicularizar e é exatamente esse processo de ridicularização, exatamente, por vezes, é exatamente isso que uma pessoa está a ridicularizar que poderia libertar a pessoa de uma escravidade como a sua vive e da frustração, insatisfação e infelicidade como a sua vive. Portanto, às vezes, por causa de um bloqueio intelectual e filosófico, não apenas uma pessoa não consegue ser feliz, como uma pessoa ridiculariza, deturpa, denigra e distorça com falácias de pantalho, que é deturpar aquilo que está a ser dito para tornar mais facilmente refutável, por exemplo, às vezes, uma pessoa ridiculariza exatamente aquilo que nos poderia libertar ou ajudar a construir uma consciência melhor, mais saudável, a transformar o sistema de crenças no sentido da felicidade e de mais autoconsciência. Portanto, o porquê da consultoria filosófica? Por causa deste tipo de coisa. E o que é muito mal mesmo, e isso é um espetáculo decadente, é uma pessoa em estado de negação passar a vida a fugir de si mesma, pegada àquilo que lhe faz mal, filosoficamente, e a fugir de si mesma, a fugir daquilo que se sente e a condicionar prioristicamente a possibilidade de ser feliz com a possibilidade ou lidando com assuntos novos, com crenças novas, com filosofias novas. Portanto, quem está mal deve profundamente, deve mesmo, procurar ajuda. Seja um consultor filosófico, seja um terapeuta espiritual, seja um terapeuta de psicologia, psiquiatria, seja o que for, nós temos de procurar ajuda. E, atenção, devemos procurar em mais que no si. Nós não devemos fechar apenas uma pessoa. E nem devemos confiar absolutamente na autoridade de uma pessoa. Nós ainda devemos ter um pensamento livre, aprender a colocar em causa e ir buscar a várias fontes. Devemos ir ler vários livros, ver vários tipos de palestras. Quando uma pessoa não está bem, uma pessoa deve procurar coisas diferentes. Porque aquilo que uma pessoa tem está a tornar miserável e não está a deixar uma pessoa crescer. Então uma pessoa tem de procurar coisas novas, diferentes. E muitas vezes tem de procurar exatamente aquilo que ridicularizou. Porque não dá para ser, para passar da infelicidade para a felicidade sem se responsabilizar pelas escolhas que nos levam à infelicidade e que não nos permitem e escolhas que nós não realizamos que nos permitiriam chegar à felicidade. Portanto, às vezes aquilo que nós ridicularizamos é aquilo que nos leva a responsabilizar pela nossa vida. E como nós não queremos responsabilizar pela nossa vida de forma direta, indireta, consciente, inconsciente, nós preferimos ridicularizar. Mil e uma coisas para uma pessoa que podem possibilitar a felicidade ou impossibilitar a felicidade. Já repararam? Em termos filosóficos. E cada caso é um caso. Por isso é que existe consultoria. Por isso é que existe consultoria. Para perceber, para um consultor filosófico, perceber qual é a situação em que se encontra a pessoa. E que crenças filosóficas é que a pessoa poderá ter, poderá estar a condicionar a felicidade, uma melhor relação dela consigo mesma e com os outros, entre outras coisas. E até a possibilidade de uma pessoa ampliar e evoluir na sua consciência, seja o que for essa evolução. E harmonizar-se. Porque às vezes é filosofia de vida. Fala-se muito em filosofia de vida. Muitas vezes é filosofia de vida que uma pessoa tem que não permite que uma pessoa seja fluida. E essa filosofia de vida deve ser analisada a um ano, por exemplo, consultoria filosófica. De uma maneira ou de outra. Portanto, fica aqui um pequeno vídeo a falar acerca da consultoria filosófica, filosofia prática, seja o que for, filosofia clínica para alguns. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, porque é importante fazer que exista o canal. Se quiserem mesmo contribuir para o crescimento e sustentabilidade do canal, tornem-se patronos em patreon.com barra Felipe Ferro Calhau. Aparece na descrição e cumprimentos filosóficos.